Este ano, uma das principais novidades do Imposto de Renda é a possibilidade do cidadão com sua conta Gov.br, desde que tenha os níveis couro ou prata, acessarem todas as informações sobre o Imposto de Renda diretamente na página da Receita Federal no portal do ECA. Funciona assim, o usuário entra com a sua conta Gov.br, no portal do ECA, e tem acesso a todos os serviços possíveis do Imposto de Renda. Cópia da declaração, cópia do recibo, cópia do arquivo que foi transmitido, notificações de lançamento recebida e intimações, visualização de pendências de malha, débitos, opção pelo débito automático. Todos os serviços disponíveis no site, na página do ECA e da Receita Federal, estarão disponíveis para os usuários com conta Gov.br nos níveis ouro ou prata. Os níveis ouro e prata são os que permitem a interação entre governo e cidadão, inclusive com dados sigilosos. Então, o usuário que entrar com o nível ouro e prata da sua conta Gov.br na página da Receita, terá acesso a todos os serviços disponíveis.